Levanta Volta pro caminho bem onde você parou Fui eu quem te chamei, eu sou o teu Senhor Levanta Levanta Você não precisa parar Eu tenho água e pão pra te alimentar Não adianta se esconder Elias na caverna eu vou achar você Não há mais tempo de fugir Pois onde estiver a minha voz irás ouvir Não há mais tempo de se prostrar Hoje eu te levanto pra o meu nome adorar Te levanto Te restauro Te dou vida Te dou força pra você cantar Te levanto Te restauro Te dou vida Te dou força pra você cantar Você não precisa parar Eu tenho água e pão pra te alimentar Não adianta se esconder Não adianta se esconder Elias na caverna eu vou achar você Não há mais tempo de fugir Pois onde estiver a minha voz irás ouvir Não há mais tempo de se prostrar Hoje eu te levanto pra o meu nome adorar Te levanto Te restauro Te dou vida Te dou força pra você cantar Te levanto Te restauro Te dou vida Te dou força pra você cantar Te dou força pra você cantar Hoje eu te dou vida Você vai cantar Hoje eu te renovo Te digo, filho, tu não vai parar Hoje eu te dou vida Você vai cantar Hoje eu te levanto Te digo, filho, tu não vai parar Te digo, filho, tu não vai parar Te levanto Te levanto Te restauro Te dou vida Te dou força pra você cantar Te levanto 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 Te restauro Te levanto 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 Hoje eu te renovo, você não vai parar